É possível verificar informações de acesso à sua conta no Facebook. Para isso, basta você acessar o aplicativo do Facebook, entrar diretamente no seu perfil, e aí aqui a gente vai ver que o meu perfil não é um perfil profissional. E para você conseguir ver os insights, ou seja, quantas pessoas que entram no seu perfil, você precisa, na verdade, inicialmente ativar o modo profissional no Facebook. Então você vai fazer justamente isso, você vai clicar nessa opção que eu estou indicando aí, que é ativar o modo profissional do Facebook. E aí você vai clicar aqui, clicar em ativar, e é muito simples, bem rápido, o Facebook já vai te redirecionar para uma página, e você vai conseguir colocar a sua conta nesse perfil profissional. Então aqui você vai clicar personalizado, perfil público, no caso, clicar em continuar, clicar aqui em confirmar, e concluir. Aqui, pronto, muito rápido e simples, o seu perfil já passou para um perfil profissional. E aí o que acontece? Vai abrir mais opções no seu perfil. Então aqui são só algumas informações básicas, né, que você vai ter como perfil profissional, e aqui a gente vai clicar em voltar, e retornar, né, a acessar o nosso perfil, e aqui a gente já consegue clicar nessa opção de ver painel profissional. Aqui é só uma informação que o Facebook te dá, porque você entrou agora no perfil profissional, e aqui, olha, você vai ter diversas opções, e uma delas é o Insights, e aqui você vai ter informações. No caso, o meu perfil não vai estar disponível nesse momento, porque faz muito tempo que eu não posto nada.